Em 1500, Pedro Álvares Cabral descobria o Brasil. E na África, nascia a música religiosa, cantada por negros escravizados pelos europeus. Aos poucos, as letras iam falando de temas populares, e o ritmo dos tambores ia cedendo a melodias cada vez mais agressivas, ganhando o nome de mento, a base da maioria das músicas de hoje. A luta dos escravos continuava, a fé quebrava fronteiras. Daí nasce em 1945, Robert Nesta Marley, o Bob Marley. Amante do ska, ritmo no qual se transformou o mento. Em 1968, por causa de um verão escaldante na Jamaica, os músicos, com pena do povo que se desidratava ao dançar, resolveram diminuir o ritmo do ska, nascendo assim o reggae. Uma mistura de música religiosa com apelações dos guetos, que tinha como objetivo chamar de volta os negros para a África e louvar o movimento Rastafari. Divulgado ao mundo pelo também jamaicano Jimmy Cliff, o reggae chegou ao Brasil nos anos 70 e até hoje embala sonhos e é uma verdadeira paixão musical. É, S. 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 S.